Hoje no MNB Arena, Geraldo Rufino, fundador da JPR Diesel, falando sobre a história dele, que é uma história incrível, falando sobre generosidade, sobre alegria, sobre entusiasmo, sobre credibilidade e sobre como trabalhar em família. A gente tem a honra de receber aqui o Geraldo Rufino, que tem muita história para contar para a gente. Então, Geraldo, eu queria que você começasse falando como tudo começou. Bom, começou de uma forma fantástica. Eu era muito feliz, eu tinha 4 anos de idade, morava na roça, então lá não tem problema, porque você não tem notícia, não tem TV, não tem rádio, é só alegria. Até que um belo dia a gente vivia de cultura de subsistência, veio uma geada, depois queimou a lavoura do papai, nós não tínhamos como sobreviver, pegamos as malinhas, as mochilas, colocou tudo dentro de saco de sopa e viemos para São Paulo. De estação a estação, dormindo em estação, acabamos parando na estação da luz. De lá nós tínhamos um parêntese em São Paulo, pegamos uns táxi e fomos até a casa. E como recepção, os taxistas falaram, o que esse monte de gente está fazendo aqui? Nós estamos em crise. O que vocês vieram fazer aqui, então? Nós não entendemos o que era isso. Como é que vocês já sabiam o que significa crise? Vocês saíram de um lugar que nem notícia de rádio tinha. Bom, nós fomos para a casa da minha tia, ela nos recebeu maravilhosamente bem, você vê 10 pessoas chegando para comer, imagina a recepção, né? No dia seguinte nós tivemos que sair, arrumamos um quartinho para ficar, ficou todo mundo num quartinho só, num porão, 10 pessoas. Mas no dia seguinte nós fomos se virar. Minhas irmãs foram procurar serviço de doméstica, papai foi trabalhar de cerveja de pedreiro, a minha mãe foi trabalhar de diarista, nós andávamos no rabo da saia da minha mãe, a gente comia em restaurante popular, pegava resto que sobrava na feira e fomos sobreviver. Resumindo, dois anos depois, nós tínhamos casa própria. E nem lembrava da tal palavra que o cara falou, nós tínhamos casa própria. Da crise? Da crise, não sei onde arrumaram isso. Aí, como o papai já tinha uma banquinha na feira, nós continuamos trabalhando e até aí eu já tinha 6 anos, eu cheguei aqui, eu tinha 4, eu andava sempre com meu irmão e minha mãe, meu irmão 8, e os dois andavam com a mamãe, que eram os menores, os outros irmãos já trabalhavam fora. E, mas por algum motivo, não sei se minha mãe adoeceu de morar nesse porão, ela sempre morou na roça, essas coisas, e ela veio a falecer. Eu tinha 6, meu irmão 8, o papai ficou meio perdido, porque a minha mãe, que era a linha de frente e tal, e ela veio a falecer, nós ficamos meio perdidos, e eu não sofri, porque eu não entendia nem o que era morto, sabia que a minha mãe foi para o hospital e que não voltava. E aquilo parece que deu um vazio, mas eu não entendi o que era e passou. Bom, meu pai se ajeitou rápido, porque o negrão ajeitado, arrumou uma mulherzinha nova e já se ajeitou. Para não ficar com as minhas irmãs, por respeito às minhas irmãs, porque a mulher dele era mais nova que elas, ele foi morar de uma forma diferente, ele arrumou um terreno, construiu um barraco, inaugurou uma favela, que hoje chama Favela do Sapo. Como eu e meu irmão éramos pequenos, fomos morar com meu pai na favela. Para ajudar o papai, ficamos lá um tempo para ajudar o papai, depois nós fomos arrumar emprego, eu com 8, ele com 10. Nós fomos trabalhar numa fábrica de carvão e trabalhamos lá um ano. Cara, a gente ganhava um dinheiro, porque a gente trabalhava mais que a média, 12 horas por dia. E ganhava dinheiro. De lá nós tivemos uma oportunidade. Por isso tem a história do livro. Qual que foi a oportunidade? Nós conseguimos arrumar um lugar para trabalhar, para ganhar mais dinheiro. Nós fomos trabalhar numa terra sanitária, no lixão. No lixão. Você fazia uma reciclagem e seleção de lixo na mão. Eu reciclava tudo, porque é o seguinte, o caminhão descarregava o lixo, você cavava o lixo. Cada vez que você cava, você tem uma oportunidade. Porque quando você mexe no lixo, tudo tem no lixo. A gente achava lata, coisa de alumínio, de cobre, latinha. Antigamente as latinhas não eram de alumínio. São de ferro. É. Mas a gente selecionava tudo aquilo para vender o reciclado. Mas também achava um brinquedo. Eu tinha 9 anos de idade até nessa época. Achava brinquedo. Achava comida. Mas umas comidas especiais, porque a gente não tinha acesso a essas coisas de conservado, tipo salame, lata de coisas vencidas, essas coisas. Aquilo para a gente era um banquete. Então a gente achava comida. E lá mesmo a gente comia, ia para a casa abastecida. E de sobremesa, a gente comia... Muito bom, hein? De sobremesa... De sobremesa, a gente comia o que jogavam fora, o que sobrava do mercado, que era sorvete, iogurte, essas coisas vencidas. Jogavam fora e para a gente era um banquete, porque a gente não tinha acesso a isso. Então eu era feliz para cacete, tipo de boa. E juntávamos a parte reciclada para vender. Você era feliz o tempo todo, assim? Hora nenhuma, você não lembra de um dia que você ficou triste? Não. Porque assim, a minha referência... Você vê bem. Eu morava lá numa roça. Nosso brinquedo era o seguinte. Olha que legal achar um brinquedo no lixo. Porque o meu brinquedo lá era o seguinte. O papai tinha carro de boi. Para imitar o papai, a gente fazia nosso próprio carrinho de boi para pôr madeirinha para puxar. Eu com dois, eu tenho uma memória boa. Porque assim, eu me lembro dos meus dois anos. Eu tinha dois e meu irmão... Eu tinha quatro e meu irmão seis. A gente enchia os carrinhos de madeira. E não tinha um boi desse tamaninho para puxar o carrinho. Então, a nossa alternativa era arrumar um bichinho pequeno. Onde é que tinha bichinho pequeno? Debaixo do paiol tinha rato. A gente pegava os ratos. Esperava a ratazana sair. Pegava os ratos menores. Amarrava os ratinhos para puxar os carros de boi. Cara, era bom demais. Aqueles seis ratinhos puxando um carro de boi, carregados de madeira, subindo o morro. Aquilo era uma diversão e tanto. Então, assim, para quem brincava com isso, achar um brinquedo no lixo, como é que você vai sofrer, cara? Você melhorou de vida. Agora você tem um brinquedo. Ele está quebrado porque jogaram fora. Ou algum bacana jogou fora. Nem tão quebrado ele é. Você arrumava aquilo. Aquilo era um show. Muito melhor do que brincar com o rato. O rato mordia a gente, a gente sacudia a mão e tal. E aí não tinha nem rato para mexer. Então, eram brinquedos que você achava no lixo, lavava e estava ok. Você achava um pedaço de salame, você cortava as pontas e comia o salame. Aquilo era saudável. Aquilo dá anticorpo. E a gente era feliz. E aí, trabalhamos lá um tempo, aprendemos a ganhar dinheiro. E eu descobri que dava para fazer negócio com aquilo. Nós pegamos a quantidade de material. Ao invés de vender na hora, nós começamos a acumular isto. A minha irmã vinha do emprego de doméstica do final de semana, que elas tinham leitura e nós não. E fazia continha para nós. Nós vendíamos um depósito maior e bingo, abrimos o nosso primeiro negócio. Um depósitozinho. Você deve ter uma habilidade comercial violenta. O que você tem de aprendizado de como fazer negócio dessa época? Olha, eu acho que é assim, é só você não complicar. Continha de português, dois e dois é quatro aqui na China. Você conseguiu por dois. Se você vender por dois pontos alguma coisa, você ganhou ponto alguma coisa. Agora, se você souber o que fazer com ponto alguma coisa, você vai multiplicando aquilo. É simples demais. Aliás, na realidade, é tão simples que é difícil eu falar para você que tem um segredo. Não existe um segredo. É muito fácil ganhar dinheiro. As pessoas têm o hábito de falar o seguinte, pô, mas ganhar dinheiro é difícil. Difícil por quê? Cara, isso é a coisa mais fácil que existe. Se você se movimentar, alguém paga algum para você. Aí eu me movimentava e ganhava. Então, assim, catava no lixo, levava no fim de semana para o depósito, pesava, ganhava mais dinheiro. E aquilo foi ganhando dinheiro, nós fomos acumulando e fomos enterrando. Nós só quebramos porque mexeram no terreno, mas a gente já tinha um bom dinheiro enterrado. Eu já tinha 11 anos de idade, dois anos depois, nós já tínhamos um bom dinheiro. O dinheiro sumiu, mas olha que interessante. Quando nós fomos enterrar a 11ª ou a 12ª latinha, eu não me lembro, nós vimos que as outras foram embora e que a gente estava só com aquele dinheiro na mão. Cara, em vez de ficar para baixo, depressivo, assumiu o dinheiro. Perdi tudo. Nós pegamos aquele dinheiro. Cara, ganhar dinheiro é que nem andar de bicicleta. Experimenta andar uma vez para você ver, nunca mais se esquece. Você já aprendeu, ganha de novo, cara. Não foi lícito? Foi. Então, tá bom. Se você aprendeu a ganhar licitamente, você ganha a vida inteira. Não tem erro, tá? Nós fomos lá, pegamos aquela latinha, inventamos um outro negócio, um campo de futebol, um cineminha na casa das minhas irmãs que tinha uma TV. A gente dava pipoca e arroz doce, alugava a TV para o povo ver a sessão da tarde, abrimos um cineminha e ganhava dinheiro. Ganhamos dinheiro fazendo um botequim para vender pinga do lado do meu pai. Ganhamos dinheiro no campo de futebol, alugando jogo de camisa. A gente ganhava dinheiro alugando carrinho para buscar coisa na feira para as madame. E os meninos tinham preguiça de fazer, nós buscávamos os nossos e alugávamos carrinho para os meninos. Ganhava dinheiro fácil. Sempre foi fácil ganhar dinheiro. Quem quer trabalhar, né? Só que você precisa trabalhar. Agora, uma coisa é certa, eu sempre copiava. O que o fulano está fazendo? Modelagem, né? É, copia. Agora você melhora o que ele fez. Isso. Pega a pessoa de sucesso e copia o que ela faz. Ver onde tem mercado, né? Mas não só o negócio, mas a atitude da pessoa, né? O jeito de trabalhar, o jeito de lidar, o jeito de... Talvez isso eu tenha feito com que eu morasse na favela, no meio de onde acontece de tudo. E eu não copiei nada que era negativo. Porque eu não via ninguém lá na frente se dando bem. Quanto tempo esse cara é picareta? Tanto tempo, então. Agora ele está preso. Hum, não é isso. Aí esse, esse morreu. E esse, esse... Não, não, não. Eu quero um modelo... Nem ser preso, nem morrer. Eu quero um que vai para frente. Eu quero um modelo legal. Olha, aquele cara trabalha sério e tal, e agora já está fazendo, já está no... Consegue pagar a escola. Opa! E tinha esses exemplos. Sim. Você sempre teve esses exemplos. Todos os lugares que você for, você tem todos os exemplos. Você tem andar de olho aberto. Você tem livre-arbítrio. Você escolhe o que você quiser. É só você prestar atenção. É igual oportunidade. Oportunidade tem em todo lugar. Agora você fica olhando para baixo, não está embaixo. Oportunidade está em cima. Olha para cima que você vai enxergar. E o tempo todo tem chance. E é assim, experiência própria. Eu achava dinheiro... Eu ganhava dinheiro de todo jeito. Assim, aí, um belo dia juntamos dinheiro de novo. Eu já tinha 13 anos. 13 anos tem vários negócios, sabe, com 13 anos. Eu não quebrei com 13 anos. 13 anos emprestei dinheiro para o papai. O papai e meu pai casaram 10 vezes. E ele já estava, acho que na terceira mulher, e precisava indenizar a mulher. E aí, se enrolou lá, tá. Meu pai... Eu sou apaixonado pelo meu pai, tá. Mas ele era da pai virado. Aí, eu fui trabalhar de carteira registrada. Cara, ser empreendedor, você pode ser em qualquer lugar que você estiver. Mesmo como empregado. É o melhor lugar para ser empreendedor. Porque você registra a sua carteira. Seu risco é zero, né? Você consegue produzir. Seu risco é zero. O passivo não é seu. As responsabilidades e o passivo é de quem tem seu NPJ. Você tem só a oportunidade de ganhar. Você produz e ganha. Você foi arrumar algum trabalho comissionado, alguma coisa? O que foi a pegadinha? Olha, primeiro eu comecei ali, trabalhar que nem... É uma receita que eu aprendi lá atrás. Você trabalha acima da média, você acaba tendo resultado acima da média. Eu trabalhava 12 horas e eu tinha resultado de quem? Mais do que quem trabalhava 8. E não é que eu era obrigado a fazer. Eu fazia naturalmente. E o resultado também voltava naturalmente. Até que um dia me deram a oportunidade, me indicaram no departamento e me deixaram ganhar comissão. Pronto. Aí virou bagunça. Cara, para quem tem prazer em trabalhar, é uma oportunidade ao quadrado. Aí eu comecei a ganhar dinheiro. A primeira chance que me deram é arrumar esse negócio de quem é você, um negócio de teste grafológico. Que empresa que era essa? Grupo Playcenter. No Playcenter, né? No parque mesmo? No parque. Comecei a trabalhar... O jornal saiu de lá, quebrou e fechou. Trabalhei... Olha, na realidade, ele vendeu, mal vendido, para um grupo que não era do ramo, acabou a empresa, mas o único dos sócios que continua lá, esse cara é um empreendedor nato e o Playcenter vai surgir das cinzas. Pode aguardar. Mas vai virar outro Playcenter? Outro de brinquedo ou não? Esse cara, o nome ainda é dele, o doutor Marcelo, e esse cara ainda vai deixar a história. Ele é muito bom. Aliás, é um dos meus mentores, né? Que é um amigo até hoje. Que legal. E esse cara me deu oportunidade. E eu fui vender pipoca. Fiz um carrinho de pipoca no aeroporto e eu vendia pipoca, muita pipoca. E eu tocava aquele carrinho como se fosse meu. Esse é um dos segredos para você ter sucesso com carteira registrada ou qualquer coisa que você vai fazer... Agora é confodono, né? Toca como se fosse seu. Ele me deu o carrinho de pipoca, aquilo era meu carrinho de pipoca. E eu vendia pipoca. E eu chegava no aeroporto 11 horas da noite para dar inseta no pipoqueiro, para ter certeza que eu ia tirar proveito da última ponte aérea. E eu vendia pipoca. Um belo dia esse cara desce do aeroporto, olha, gostou do que viu e me deu um outro carrinho de pipoca. Me deu dois. Que depois me deu o terceiro, que me deu um brinquedo, que me deu hoje, que virou a plilante. E eu ganhava, olha, eu ganhava tanto, que quando eu tinha vinte e poucos anos, eu devia ganhar uns setenta salários mínimos. E eu continuava sempre empreendendo um pouquinho fora. Sempre empreendendo um pouquinho. Ah, empreendendo o que eu falo? Porque eu aprendi uma coisa com a minha mãe, que eu acho que é muito legal, que todos os empresários deviam fazer, mas que eu faço isso desde pequeno, que eu aprendi com a minha mãe. Minha mãe, por mais que a origem fosse humilde, uma coisa que eu admirava da minha mãe é que ela ajudava as pessoas, sem julgar as pessoas. Ela ia, a gente, nós não tínhamos condição de comprar, então ela ia para o final de feira, a nossa feira é muito rica, e o nosso Seasa mais ainda. Ela ia para o final de feira em Seasa e tinha aquele monte de coisa jogado fora. Fruta machucada, verdura com a folha mais queimadinha, aquilo ia ser jogado fora. Como a minha mãe tratava muito bem as pessoas, as pessoas, antes de jogar no lixo, deixavam no cantinho. Ela ia com as sacolas e carregava aquilo. A gente sofria com os carrinhos e com aquilo para levar para casa. Por que que sofria? Porque ela levava muito. Por que que ela levava muito, além do necessário? Porque os vizinhos tinham vergonha de fazer o que ela fazia. Mas queriam ganhar também. Aí ela levava para eles. Eu achava isso fantástico, cara. Não importa a sua origem, não importa o seu grau, você pode ajudar o próximo. E a minha mãe ajudava. Não quer saber se o cara... Não julgava. Ela sabia que os caras podiam fazer como ela, mas não faziam. Mas passavam necessidades como nós passaríamos se ela não fizesse. Ela trazia para nós e para eles. Aquilo para mim foi... Uma lição. Uma lição. E eu gravava isso e eu sempre tive prazer em fazer isso. Então eu sempre trabalhando, ganhava dinheiro e ajudava um irmão, meu pai, meu sobrinho. E assim foi. Toda hora eu montava um negocinho para ajudar um deles. Foi assim que surgiu a JR. Você estava na... O que eu sei é que você estava na Playland, estava dirigindo lá, né? E no paralelo já montando outros negócios. O tempo todo eu sempre tive outros negócios. Eu era... Eu estava... Eu tinha 16 anos, eu já tinha uma Kombi de sócio com o meu irmão. Eu já ganhava dinheiro e eu já tinha uma Kombi de sócio. Depois a segunda Kombi, a terceira Kombi. Depois um caminhão, dois caminhões, três caminhões. Depois bateu um caminhão atrás do outro. É. Quebramos porque bateu cinco caminhões de uma vez nosso. Depois nós quebramos porque os caminhões tombaram. E... E... Começa de novo. E faz de novo. Porque assim... Você tem um negócio que vale 10. Então, agora você teve problema. Se você não foi irresponsável, se você se comprometeu só o que você podia, você vai quebrar, mas você não vai perder a credibilidade. Porque você vai conseguir pagar todo mundo. Aí, como você pagou todo mundo, o cara te dá crédito... De novo. De novo. Como o cara descobre que você é do tipo que paga, o outro também te dá crédito. E você consegue dar continuidade até sem dinheiro. Então, eu sempre tive esse privilégio. Eu quebrava só o econômico, não quebrava a moral. Eu sempre tinha moral para tomar. Isso fazia... Não desaparecia, né? Você estava lá. Sim. Eu sempre estava lá. E as pessoas sempre acreditavam em mim. E tipo assim, vai. E eu ia... E ninguém nunca perdeu comigo. Então, esse histórico vai puxando o outro. Então, lá na frente, o cara lembra o que foi acontecendo lá atrás e me ajuda de novo. Isso funciona para o vizinho que confia em mim, para um parente, mas funciona para um banco. É a mesma coisa, tá? Ah, mas o banco é diferente. Não é, não. É a mesma coisa. Banco, quem decide são pessoas. E as pessoas falam com você e aí você, através da credibilidade, você consegue de novo. Porque a vida inteira eu tive apoio através da credibilidade. Eu nunca quebrei a minha credibilidade. É interessante isso, né? Que quando a gente olha a sua biografia, você é um super empreendedor, assim, de ter feito muita coisa, né? E isso a gente estava até falando antes de gravar, que é uma coisa difícil na cultura do brasileiro, né? Porque tem aquela... Falar sobre isso, né? Falar sobre insucessos ou sobre quebrar. Porque parece que está fazendo coisa errada, né? E não é, né? Na verdade, é que falta um pouco mais disso, de compartilhar que, pô, se teve problema, levanta de novo, né? Acho que o seu sucesso é que você levantou mais do que você caiu. É o jeito que o cara vê, porque assim, ele acha que quebrar é uma vergonha, que ele foi inconsequente, que ele foi incapaz. Cara, é a mesma coisa de você nascer e viver numa redoma. Você precisa ir para o campo e pegar sujeira, pegar vírus, pegar... Porque se você não pegar nada, o dia que você pegar uma resfriada, você vai morrer. Anticorpos. Você precisa de anticorpos. Eu sou exemplo disso. Eu comia no lixão e eu nunca tive nada. Eu tenho anticorpos que de sobra. Cara, você precisa viver. Você precisa conviver com tudo isso. Então, nada vai te assustar. Porque é vida real. Vida real. E assim, se você o tempo todo... Outra coisa que eu sempre observei, nós precisamos uns dos outros. Então, se você aprender a respeitar e lidar com as pessoas, essas pessoas vão sempre ajudar você. Sim. E ajudar não quer dizer necessariamente te dar um dinheiro. Olha, um apoio psicológico, uma força, ajudar num apoio... Uma palavra, né? Cara, pessoas. Você precisa das pessoas. Então, se você tratar bem as pessoas, a própria energia das pessoas vai fazer com que você se apoie... Se levante. E vai para o próximo degrau. E a hora que você ativar no próximo degrau, cara, dá a mão para o outro. Puxa mais um. Porque eu entendo o seguinte, eu sempre consegui subir um degrau a mais. Porque se eu puxo o cara que está lá, a hora que esse degrau está preenchido, então, eu me apoio e vou para o próximo. E puxo de novo. E puxo de novo. E eu vou sempre delegando, deixando o cara aprender o que eu já fiz. Agora eu vou para o próximo. E vou preparando o cara que veio comigo. Isso faz com que eu tenha uma situação... Por exemplo, hoje eu me especializei com o tempo. Por isso que eu digo que eu tenho muita facilidade e sou experto em fazer nada. Porque eu deixo as pessoas fazerem. As pessoas são tão inteligentes quanto eu, como todos nós temos o mesmo grau de inteligência. Cara, não subestime. O cara que acabou de aprender ali, a hora que eu ensinei para ele direitinho aquilo que eu achei que já sabia, ele vai fazer melhor que eu. Deixa ele fazer. E assim sucessivamente. Meus filhos me dão um banho no que eles aprenderam a fazer. E eu deixo eles fazerem. Como é que você... O que você olha para contratar alguém? Como é que é o cuidado? O que você presta atenção? O que é desclassificatório? O que é essencial? Eu fico lá... Outro dia eu estava selecionando um CFO. Ai, que lindo, né? Eu estou lá... Mas para mim, contratar um CFO ou contratar o faxineiro? Não faz. São duas pessoas. O que é que eu quero lá? Energia. Que tipo de energia a pessoa trouxe? Então eu ficava olhando... Eu fico olhando lá na janela. O cara descia num carrinho melhor do que o normal, né? Porque um cara já é um financeiro. Desce lá, estaciona e eu estou lá de cima da janela do vidro olhando o cara. Eu fico prestando atenção do cara como é que... E eu tenho as meninas que recepcionam no estacionamento. Eu fico olhando lá de cima. Se o cara não der bom dia e ele não sorri para a minha menina e para a minha recepcionista, o CFO está reprovado, viu? Pronto. É assim. Você é essa pessoa. Você falou que é muito bom. A Disney tem esse esquema também. Cara, eu não sei. Isso já está em mim. Eu entendo o seguinte. Se você não der valor para o próximo, você vai dar valor para quem? Se o cara que trabalha para você, que faz faxina para você... Você não dá nem bom dia, né? Não tiver valor. Se não der bom dia, você não tratar bem o cara... Você lembra o desafio do Edmur? O Edmur, que a gente entrevistou aqui, um cara especialista em atendimento e tal. E ele, no final, a gente pede para você fazer um desafio, né? E o desafio que ele fez foi saudar e agradecer o faxineiro do banheiro do shopping. Obrigação sua, cara. Pô, você está ali, o shopping está limpinho porque tem um cara trabalhando para você ali. Por isso que eu falei para você. Quando você desce num lugar bacana, você negro e o cara acha que você é motorista... Cara, como é que você vai julgar o cara? Você vai ser menor que o cara, então. Se você está achando que o cara é pequeno, você é menor. Você vai se incomodar com o cara? Sim. Cara, o ser humano, ele tem defeito de natureza. Nós somos imperfeitos, graças a Deus. Agora, todos nós somos imperfeitos. Agora, você quer julgar o defeito do outro? E os seus? Se a pessoa também começa a julgar os seus, aí vem a intolerância. Eu não suporto você e você não me suporta. Para qualquer assunto, né? Então, cada pessoa é uma pessoa. Você, você, eu sou eu. Se você for muito complicado, de tanto eu te tratar bem, você vai rever o tratamento comigo. Sim. Então, eu acho que a melhor receita no relacionamento, na relação profissional, é o jeito que você trata. De tanto você tratar bem o cara, ele cansa. Ninguém cansa de apanhar. Mas de ser bem tratado, o cara rever o conceito, tá? Geraldo, eu queria assim, a gente tem tanta lição para explorar e vamos explorar assim, mas o que hoje, o teu negócio principal que você toca é a JR Diesel, né? Conta para o pessoal o que que é, o que que virou essa história toda que você construiu, né? Bom, de um desses apoios, dessas ajudas dos meus irmãos, acabou se tornando, através de um acidente, por isso que eu acho que você precisa acreditar, né? E sempre achar que é uma oportunidade e não um problema. Quebraram-se os caminhões, bateram, destruíram, sobraram peças. Eu não entendi que aquele era um problema. Nós temos o nome para zelar, nós temos as dívidas para pagar. Então, vende as peças e liquida os caminhões. Paga a dívida. Começamos a vender as peças, para vender as peças, precisava abrir uma lojinha. Nós abrimos a lojinha para vender as peças. Para vender aquelas peças, precisava comprar um pouco mais de peças. E aquilo virou a JR. Então, nós começamos a lidar com peça usada. E aquilo começou a tomar forma. E eu entendi, como eu sempre achei que ganhar dinheiro é fácil, eu comecei a olhar o seguinte. Eu compro aqui, vende ali, compra para o X mais Y, sobra Z. Bingo! Um negócio. Está feito um negócio. Vamos fazer isso. Vamos continuar. Vocês ficam aí, eu apoio, vamos administrando. Administrar, não inventa moda. Conchinha de português, vai sobrar. Igual padaria. Bom, começou a dar certo. Mas aí vem um item que não tem jeito, né? A coisa começou a rolar e tal. E eu sempre trabalhando fora. Meus irmãos se empolgaram, porque nós conseguimos crescer rápido. Fazer bons negócios. Conseguir oportunidades também, através de relacionamento, comprar caminhão fiado, por causa da credibilidade. Enchemos a empresa de caminhão, desmontamos, ganhamos muito dinheiro de 85 a 87. Meus irmãos se empolgaram com aquilo, eles que tocavam, resolveram desviar o dinheiro para fazer outra coisa. Aí a conta não fechou e a empresa quebrou. Mais uma vez, estava no meu nome, para proteger a credibilidade. Eu saí da licença do emprego, porque eu tinha muita estabilidade. E vim só para ajustar o nome. A hora que eu ajustei o nome, tem uma coisa. Você pegou o gosto já, né? Fecha e volta, fecha e volta. Nem tinha dado tempo ainda de pegar o gosto. Eu vim para resolver o problema e acabou o problema. Mas aí tinha uma coisa, cara, que está em mim. Pessoas. Ficaram seis pessoas comigo que ajudaram com as coisas em ordem. E agora, como é que faz? Deixa o cara desempregado? E fecha? Cada um se vira? Então, isso eu não consigo fazer. Aí você ficou. Aí eu mantive a empresa por causa dessa meia dúzia de pessoas. Então, eu vinha de manhã, ia embora para o trabalho. À tarde, eu voltava, ficava até 11 horas para casa, de madrugada de volta. Depois, para o trabalho, eu administrava. Até chegar um ponto que eu ficava 8 horas, 9 horas, 10 horas, 11 horas. Comecei para o trabalho 6 horas da tarde. Tipo assim, não dava mais. Porque voltou a crescer. O negócio ficou maior do que... Do que era antes. É, do que mais. Começou a tomar forma. E aí, com jeitinho, eu acabei me afastando. Consegui me afastar da empresa grande e tocar o meu boteco. Mas tocar o boteco era um boteco. Chão batido. E eu entendi que aquilo podia ser um grande negócio. Porque era só fechar a conta. Se eu já aprendi que 2 de 2 é 4, põe mais 2 que vira mais 4. E vai embora. E assim foi. Nós crescemos muito. Meus irmãos foram embora, deixaram a empresa. Eu cresci muito de 87 até 2 mil. Em 2 mil, eu fui pego pelo mesmo vírus que meus irmãos. A vaidade. Eu comecei. Tinha muito dinheiro, muita tranquilidade. A empresa estava muito forte. E eu começava caminhão de lotes de caminhão. E eu comecei a ser assediado por empresas estrangeiras para fazer uma parceria. E fazemos uma rede de concessionários. Já estava muito bem. E aí, eu me invaideci todo. Aí, tem uma coisa que a gente não faz. Eu acho que muita gente tem que fazer. Tem que ouvir a mulher, né? O que eu vi mulher? A mulher sabe de nada. Eu que sei. Eu que sou empresário. Então, eu que sei tudo. Eu que construí. Você não tem noção. Eu sei o que eu estou fazendo. Então, eu fiz uma merda enorme. Não ouvi. Entrei no negócio. Na parceria. A mulher do Leo até veio hoje aqui. Devia ter ficado até aí a senhora. Para eu escutar essa frase. A esposa é minha filha também. E aí, eu entrei nessa parceria. Investi cegamente. Eles me levantavam a bola. Dizem que eu era o cara e tal. E eu fui investindo. Dizem que eu era o cara. É muito bom. Cara, eu estava me achando. Aí, o que eu fiz? Eu fui pondo todas as minhas fichinhas. Eu tinha muita folga de grana. Mas, o dinheiro não era o suficiente. Eu comecei a tomar. Eu nunca tinha feito isso. Nesse negócio. Comecei a tomar. Eu tinha muito crédito. E a coisa foi soltando. Muita credibilidade. Os bancos me davam dinheiro para o telefone. E aquilo foi virando uma bola de neve. E aí, tem uma coisa. Que eu vi dizendo o seguinte. Eu vejo muitas pessoas fazerem isso. Eu fico olhando e falo assim. Hum, sei. As pessoas ficam fazendo previsão e metas. Para dois mil e não sei quando. Falei, cara, é muito tempo. Você tem uma bola de cristal, né? Porque é o seguinte. O cara faz metas de previsão para os próximos cinco anos. É, bem. E quebra em um, né? Se não chover, né? Tem que combinar com os russos, né? É, não é verdade, cara. Foi a única vez que eu aceitei fazer isso. Eu quebrei. Mas quebrei para arrebentar. Porque, assim, fizeram a previsão que eu ganhava dinheiro. O dinheiro começava a retornar. Todo esse dinheiro começava a retornar em dois anos. Mas esqueceram de avisar o Bin Laden. Esse cara derrubou as torres. Os americanos foram embora. Não avisaram o Lula e ele entrou no governo. Os americanos se assustaram achando que ele ia confiscar. Foi um ótimo governo inicialmente. Todas as empresas começaram a vender muito caminhão. E eu ia dobrar o tamanho da empresa. Mas os meus parceiros não esperaram. Foram embora. Avisaram onde ficava o jurídico. Me entregaram o troço na mão. E eu quebrei para arrebentar. Deixei de ter alguns milhões de colchões. Fiquei devendo 16 no banco só. Aí sentava lá no meu banquinho. E ficava esperando. Só chegava cobrador e oficial de justiça. E você lá? Eu lá. Porque eu entendo o seguinte. Quando você tem um problema. Foge dele, não. Você fugir do problema, ele fica muito grande. Quem cria o problema somos nós. Se você encarar o que você criou. Você é o criador. Então você é o dono da bola. Se você que é o criador encarar. O problema fica pequenininho. Você domina o problema. Se você fugir, ele vira um leão. Ele vai comer você. Eu não fujo dos problemas. Eu crio e eu encaro. E eu sentei lá e esperei cada um. Esperei os banqueiros. Esperei os oficiais de justiça. Ver as garantias que tinha que dar. Prender o que tinha que dar. Concordar com o que tinha que fazer. E eu sentado no banquinho. Nós deixamos de desmontar 60 caminhões na época por mês. Passamos a desmontar um, depois dois, três. Durante 90 dias nós desmontamos 10, 15 caminhões. Deixamos de ter 270 colaboradores na época e passamos a ter 38. Nós tínhamos duas ações trabalhistas e passamos a ter 120. Só cresceu na ação trabalhista. E aí entra um fator que não tem preço. Chama-se credibilidade. Da mesma forma que um parceiro, um amigo vinha e falava... Negão, o que você fez? Você mandou dinheiro para fora? Não, eu quebrei mesmo. Fiz merda. O que você quer fazer? Não, eu vou trabalhar. Ah, é? Então eu tenho uns caminhões lá. Vou te mandar os caminhões. Você também era bom para... Os caras queriam o negócio girar para eles. Sim. Com gente boa, né? Eu nunca lesei ninguém. Negócio ruim com gente boa é melhor que negócio bom com gente ruim. Olha, você tem uma coisa que o credor gosta, é o seguinte, você deve para ele. Ele vai na sua casa, você está lá. Vai na sua empresa, você está lá. Ele chega às 7 horas da manhã, você está lá. Ele volta lá hoje, às 7 horas da noite, você está lá. Ele vai dormir. Não tem mais o que fazer, né? E você está trabalhando? Ele sabe onde ele te acha. Ele vai lá, ele te acha. Você não está fugindo dele. Aí como é que faz? E o que dá para fazer, você está fazendo. Como é que faz para ele recuperar o dinheiro dele? Ele te ajuda. Empresta. A gente acredita. Isso fez o vizinho, fez o parceiro e fez o banco. O maior banco que eu devia. Eu falei, o que você precisa? Eu falei, de tempo. Eu falei assim, uma outra conta, porque essa está na concordada. Eu falei, então estão as duas coisas. O tempo está aqui, a outra conta está aqui. E nós não podemos te dar dinheiro. Nós vamos te indicar um afeto que dá, tá? E nós começamos de novo. Então assim, eu só fiz uma besteira para mim mesmo. Eu tinha uma situação muito folgada. E um belo dia, um subiu e me perguntou assim, se você perder tudo, como é que você faz? Eu falava para ele assim, não, em cinco anos eu ganho tudo de novo. Foi a única merda que eu fiz, tá? Porque assim, você é produto daquilo que você pensa e fala. Eu registrei que eu precisaria de cinco anos caso eu tivesse problema para recuperar. Então eu podia ter falado outra besteira, né? Eu teria recuperado antes. Eu demorei cinco anos para pôr tudo de volta no lugar. Mas assim, a mesma receitinha de sempre. Acima de doze horas na empresa, o primeiro que chega, o último que sai. E a mulher não reclama, não? O seu colaborador sente firmeza em você. Não, ela vem junto. A mulher é parceira. Porque assim, a hora que você tem a mulher, se ela for parceira, não tem para ninguém, tá? Como é que você faz para ser parceira? Você é parceira também. Vamos junto. Na alta, na baixa, os filhos são parceiros. Aí você falou sobre, você tinha comentado comigo antes sobre... Trabalhar com filhos, trabalhar com família. Cara, é a coisa melhor do mundo. Tem cara que escolhe outro modelo e eu não tenho nada contra, tá? Mas você ter filhos que depois que você consegue um patrimônio, o cara estuda na Suíça, vai fazer intercâmbio na Austrália para fumar maconha, aí ele vai depois estudar em Harvard. Sei lá o que essa molecada faz. Trabalhar que é bom ou nada? Nada, ele não faz nada. Depois ele se forma, não sei aonde, volta com 30 anos e assume a cadeira do papai. Vai quebrar a empresa, ele não sabe. A teoria é necessária para complementar, mas na prática ela precisa ser vivida. Ele não viveu. A hora que ele sentar na cadeira, ele quebra o pai dele. Você começou a levar seus filhos para o trabalho? De que idade? Desde sempre. Desde sempre? Na hora que eu tive esse privilégio, até isso eu dei sorte. Na hora que eu quebrei, meu filho tinha muita mordomia. Um tinha 16 e o outro tinha 18. Não, um tinha 15 ou 17. O de 17 ele não estava estudando. O de 15 era da pá virada. Esse veio comigo primeiro. Vai trabalhar com o pai. Vai, vai e volta. Chegava da balada dormindo, mas ia comigo. Esse cara toca o comercial, toca o operacional melhor que eu. Ele tem 29. O outro veio depois. É bom de relacionamento, de alegria, igual você assim? Os dois são ligeiros, os dois não tem nenhum tipo de vício negativo. O vício dos dois é trabalhar e ganhar dinheiro. Aprender a ganhar dinheiro cedo. Trata bem as pessoas, aprendeu a conviver com as pessoas. Começou a aprender no lavador. Deixou de andar de mordomia e foi trabalhar no lavador da empresa. Qual que é a sua dica de negociação, de ganhar dinheiro? De fazer negócio? O que você acha que é o segredo disso? Quando você for fazer um negócio, é muito fácil. Eu vou fazer um negócio com você. Tudo é fácil. Você é o rei da PNL, da modelagem. Sabe o que você deu isso? É o que você fala, vira. Se você falar que é difícil, vai ficar difícil. Se falar que é fácil, é fácil. Está melhor que o Tony Robbins. Você já chega numa situação achando que é difícil. Olha, deve ter um ser superior que diz assim para você. Você já fez da vossa vontade. Vai ser difícil. Cara, é fácil. Eu venho aqui para fazer negócio com você. Então, eu vou te vender um livro. Pô, mas o livro vai trazer coisa boa para você. Então, eu já chego entendendo que eu vou te vender alguma coisa que é bom para você também. Ele dá garantia incondicional no livro. Eu dou. Se você comprar e não gostar, ele te devolve o dinheiro. Você compra o livro. Eu faço mesmo. Tipo assim, compra o livro. E comprar o livro dele aqui, e ler e não gostar. Para qual câmera? Manda de volta que eu reembolso você. Pode levar o livro lá para mim que eu devolvo o dinheiro. Não é de graça, porque se não for de graça, o cara não dá valor. Mas se você comprar e não servir, devolve. Porque se o cara não tirar proveito, se não é a biografia. Eu fiz o livro, a intenção é fazer o que a minha mãe fazia lá atrás. Uma lição de negócio. Ajudar o próximo. Eu tenho certeza que o que eu vivi, de maneira simples, o cara também vai aprender. E se eu conseguir, ele consegue também. E está escrito. É só o cara copiar. Então, se o cara não tirar proveito e nada disso, e não é só de grana, não. É de família, de relacionamento. Eu não tenho problema. Pensa num cara que não tem problema. Eu não tenho problema com os filhos. Meus filhos são uma gracinha. Um tem 29, o outro tem 31. São meus parceiros, dão um selinho até hoje, como dava quando tinha dois anos. Eles são os executivos da empresa. E na hora de fazer um reunião de conselho, sabe como é que funciona? Então, o papai não quer. Era assim, quando eu era pequenininho, mudou porque são meus parceiros, são meus filhos. Isso não muda. Aí eles são executivos. Não, João, primeiro são meus filhos. Ah, mas vamos separar a família dos negócios. Como é que você faz isso? Você tem dois cérebros? Eu não consigo imaginar. Eu entendo que primeira família... Mas todo mundo tem uma ética de trabalho violenta, não tem cara encostado. Seus filhos trabalham mais com equipe. Olha, meu filho trabalha muito e se fosse diferente, eu não sei como é que seria, porque para mim, primeira família. Depois dos negócios. Eu acho que os negócios têm que ser uma consequência. Dinheiro, eu sempre ganhei por consequência. Eu sempre fui feliz. Isso não tem preço. Eu brincava com o rato, com o carrinho achado no lixo. Eu era feliz. Agora você arrumou um trocadinho, você vai trocar isso por outra coisa? Não, cara. Você tem que ser feliz. E eu entendo que para você ser feliz, a família tem que vir junto. Tem que ser feliz. A mulher, o filho, o neto, a nora. É possível. É fácil, né? É fácil. Cara, o cara arruma o dinheiro e ele acha que aquilo é a base de tudo. Eu costumo dizer que... Eu tenho alguns amigos assim, que moram embaixo de ponte e que constroem ponte. Mas tem uns que eu acho que são tão pobres, tão pobres, que só tem o dinheiro. O cara não tem a família, o cara não fala com o filho. Ele não cumprimenta a nora e a neta não gosta dele. Que merda! Pra quê, né? Pra quê? O que ele fez com o dinheiro? O que é o círculo da prosperidade que você fala no livro? Ser feliz. O tempo todo é possível. Você precisa ser próspero. Isso só é possível se você fizer para você e para o próximo. Aliás, é como empreender. Você vai ser empreendedor. O que é ser empreendedor, do meu ponto de vista? É você fazer para você e para mais alguém. Gerar valor para os outros, né? Gerar valor para os outros. Agora você acha, ah, eu vou ser empreendedor para ser livre. Não, não, não. Você nunca mais vai ser livre, tá? Você vai ter uma puta responsabilidade, vai ter um puta passivo e vai precisar cuidar dos outros. É um dom que você tem, você tem jeito para ser empreendedor, então carrega essa mala, tá? Não existe... Você quer ser esse cara livre, vai ser funcionário público. Agora, você quer realmente ser empreendedor, do meu ponto de vista, é fazer para você e para mais alguém. Então, prosperidade. Cara, se a vida inteira você conseguir fazer para o próximo, o nome já está até comido. Você vai ser próspero. Porque assim, não dá para imaginar que meia dúzia se dá bem e que a grande maioria não vai. Não tem sustentação aqui. Até quando você acha que você vai ficar em cima, que aquela grande maioria lá embaixo passa no fome? Você precisa fazer para o próximo. E é possível. Eu entendo o seguinte, eu sempre ganhei dinheiro e cada dia eu ganho mais ajudando o próximo. A minha equipe é boa. Eu falo abertamente em qualquer rede que eu não pago o salário mínimo. Se for mentira, vai chegar na empresa. Sim. Eu falo o tempo todo que o meu maior patrimônio é a minha equipe. E eu cuido deles. E eu cuido deles de verdade. Eu sei o nome, o problema que tem, onde mora, se a casa está com problema, se o cara está com saúde, se não está com saúde. E eu trato as pessoas com carinho. E não é porque ele trabalha para mim, não. Isso é uma obrigação humana. Isso é da sua essência, né? Eu acho que é estranho alguém pensar diferente. Geraldo, com tudo isso, tem essa história toda, a família. Tem uma coisa que eu acho assim, isso não se ensina, porque isso nasce com a pessoa, esse dom de fazer e tudo mais. E quais são os sonhos ainda que vêm pela frente? Sonhos. O que você sonha ainda em fazer? Eu tinha um sonho que eu acho que a maioria da população, do mundo tem, que era ter uma casa própria, uma condução já era luxo, um lugar para pôr uma família. Eu conquistei esse sonho quando eu tinha 19 anos. Eu tinha uma casa na Coab de Carapicuíba com dois dormitórios e chão de cimento queimado. Sonho realizado. Eu ia na janela do apartamento e via meu fusca lá embaixo. Sonho realizado. Daí para cá, eu troquei o sonho por objetivos. Qual que era o objetivo? Fazer para mim e para mais alguém. Então, família. Eu nem morei nesse apartamento. Eu doei ele um tempo depois para minha irmã e fui morar num apartamento. Morar não. Comprei o melhor que comprei outro melhor. Quando eu resolvi morar com a minha esposa, eu já tinha uma casa, já tinha alguns apartamentos. Eu trabalhava muito, mas eu tinha muito proveito disso. Fazia muita coisa com isso. E os sonhos foram se tornando objetivos. Quais são os meus sonhos? Fazer o bem para o máximo possível de pessoas. E eu acho isso possível o tempo todo, tá? Porque se você ajuda um, todas as vezes que eu ajudo, eu consigo melhorar um pouquinho. Aí eu consigo ajudar mais alguém. E assim sucessivamente. Vai chegar uma hora que eu vou estar conseguindo ajudar muita gente. Eu vou me sentir muito realizado. Isso é muito possível. E isso não me impede de ter um centavo a menos de jeito nenhum, tá? Porque à medida que você faz para as pessoas, eu costumo dizer o seguinte, eu cuido das pessoas. E as pessoas cuidam dos meus negócios com carinho. Eu trato as pessoas com carinho. Disciplina é uma coisa que eu não negocio, tá? Tipo assim, isso é necessário. Para qualquer equilíbrio, precisa ter disciplina. Então eu costumo dizer o seguinte, eu trato as pessoas com carinho de mãe, com disciplina militar. Elas precisam ser gay. Precisa ter referência, ter noção das coisas. Você cuida, mas você cobra. E é exigente. E é possível você fazer isso no carinho. Sim. Qualquer pessoa, qualquer animal bravo que você encontra no mato, entende um carinho. Você imagina o ser humano. Então assim, você trata ele com carinho e é rapidinho. Você não precisa dar uma carteirada nele dizer quem você é. Ele vai perceber. O carinho supera qualquer tipo de arrogância. E você vai fazendo com que esse cara venha. Com que esse cara venha. E esse cara vai fazendo a base e você vai subindo. Só que ele vem junto. Vai trazendo o cara junto. A minha equipe, a maioria, tem mais de 10 anos comigo. E todo mundo melhora de vida. Eu trago todo mundo. Eu achei inadmissível eu ficar esperando um sindicato dizer para mim qual que é a minha obrigação no final do ano. Ah, eu supero isso sempre. E se o cara está lá dentro comigo e não está superando isso, vamos cuidar dele que tem alguma coisa errada. Mas você demite? É difícil você demitir alguém? É difícil? Como é que... Olha, eu costumo dizer o seguinte. As pessoas, o ser humano tem defeito por si só. Então nós precisamos dar oportunidade. Eu dou uma oportunidade. Aí o cara me decepciona. Que tipo de decepção? Ah, qual que é a decepção? Então eu dou outra oportunidade. Ah, mas esse cara te roubou. Então agora eu dou outra oportunidade. Todos nós. Isso é uma hipocrisia achar que nós não temos defeito. Todos nós temos muito defeito. Todos nós temos um monte de coisa que nós não podemos contar. Então, o que você acha que você é melhor que o outro? Que você não comete os erros do outro? Seus erros, às vezes, até mais graves é que socialmente falando ou não sabem ou não julgam daquela forma. Todas nós cometemos os erros. Então não julga não. Dá chance para o cara. Porque senão você vai pôr mais um cara na rua e você vai obrigar ele a fazer uma situação que talvez ele nem fizesse se ele tivesse tido uma oportunidade no primeiro erro dele. Então eu sou a favor de você ajudar as pessoas e dar oportunidades. E eu acho... Mas só depois que você contratou. Na hora de contratar você é bem exigente. Exigente na energia dele, o que ele veio buscar. E não na origem dele. Ah, ele foi ex-presidiário. Isso não quer dizer nada. Legal. Ah, você foi ex-presidiário? Ah, que legal. O que você está buscando agora? Não, agora eu estou buscando melhorar de vida. Então você está no lugar certo. Por que você está disposto a trabalhar bastante? Então nós vamos juntos. Posso encaminhar algumas perguntas? Sim, sim. Geraldo, é que eu tenho que pedir para o Miguel, que às vezes o Miguel tem uma pauta paralela lá e eu não estou sabendo. A gente tem algumas perguntas clássicas de encerramento, que são algumas lições que a gente quer deixar para o nosso público. Porque o nosso público tem muitos empreendedores, muita gente que está fazendo e que precisa de uma mistura de lição e de inspiração. Sim. O que você gostaria de saber? O que você sabe hoje que você gostaria de saber quando estava começando? Tem alguma coisa que o Geraldo lá de trás, que você gostaria de ensinar para ele lá atrás? Não. O que eu sei hoje que eu gostaria de saber quando eu estava começando? Não. Quando eu estava começando, eu precisava ter muita fé e determinação. Eu acho que hoje eu preciso ter muita fé e determinação. Quando eu estava começando, eu precisava aprender a fazer alguma coisa. Eu acho que hoje eu preciso aprender a fazer alguma coisa. Todos nós precisamos aprender todos os dias e é um equívoco quando você acha que já sabe. Então, assim, o que você está fazendo hoje? Qualquer lição que eu for pegar de um mentor, de alguém que eu admiro, não serve para mim. Porque são situações diferentes, empresas diferentes, patamares diferentes e estágios diferentes. Então, qual a referência que eu uso? Eu entendo que o cara tem determinação, boa vontade, credibilidade, honestidade. Copia essas coisas básicas do modelo do cara e vai lá aplicar aquilo na sua possibilidade. Não adianta eu tentar ensinar para o cara que vai catar latinha como eu catava. O que eu ensinar para ele hoje não vai resolver. Agora, os valores, sim. Então, eu acho que as pessoas precisam ter valores. Elas precisam prestar atenção nos valores. Elas precisam ter referência de família. Só fazer para o bem. Proteger a credibilidade dela, porque isso vai sustentá-la a vida inteira. Ser honesto é uma obrigação. E ter o objetivo de querer ser feliz, de fazer alguma coisa para ele e para mais alguém. Se ele manter esses valores e ele estiver vendendo o poupouco ou catando lixo, ele vai aplicar esses valores naquilo e aquilo vai se transformar em uma coisa maior. Então, eu não teria nada que eu fizesse hoje, que eu pudesse ensinar para alguém. Ao contrário, hoje talvez eu precisasse aprender alguma coisa com alguém e eu não perco a oportunidade. E não é com alguém que está em degrau A ou degrau B. É com alguém que eu comecei a bater um papinho. Se você aprender a ouvir, você vai ver que o tempo todo tem para aprender. Não importa com quem você está conversando. Se é com o cara que constrói a ponte ou quem estava lá embaixo. Muito bom. Tem algum livro que te marcou? Talvez seja até o seu, né? Mas assim, você recomenda que você quer recomendar, que você gosta, que você gosta de falar? Ou então, se você quiser recomendar o seu livro também, está aí no jeito para... Não, porque assim, o meu livro é um pouco de mim. É um pouco da minha história, é um pouco do que eu acho que eu posso somar na vida de alguém que está buscando sucesso. Porque eu entendo que sucesso está muito além de conta bancária, né? Sim. Só precisa agregar um monte de coisa. Então, eu acho que o livro foi uma maneira de mostrar para as pessoas que existem algumas ferramentas que fazem com que você acesse com mais facilidade o sucesso. É a maneira de mandar a mensagem, né? É a maneira de mandar a mensagem. E isso é um veículo para fazer o bem, então? Para fazer o bem. E eu busquei muito num livro que eu li há muito tempo atrás e que eu continuo lendo até hoje, porque esse tipo de coisa você precisa repetir. Chama O Poder do Subconsciente. Por que isso? Porque eu entendo o seguinte, tudo parte do que você pensa. Nós estamos numa era que se as pessoas começarem a mudar o jeito de pensar, nós estamos pensando no século ainda lá atrás. Todo mundo fala em modernidade. Ninguém quer mudar o jeito de pensar. Ninguém quer pensar no próximo. Todo mundo quer ter bilhão e quer pagar salário mínimo para a cozinheira. Se eu sou cozinheira desse cara, eu custo no prato dele. Então, assim, cara, muda o jeito de pensar. Pensar no próprio, pensar grande. As pessoas falam em pensar grande. Pensar grande é pensar no próximo. Se as pessoas começarem a pensar diferente, nós consertamos a humanidade. Todos nós podemos pensar diferente. Pensar grande. Pensar grande é pensar moderno. Todo mundo fala em tecnologia e modernidade pensando no século passado. Não. Então, assim, não querem mudar o jeito de pensar. O egoísmo, o jeito de lidar com as coisas. Então, assim, pensar de uma maneira horizontal. Tem generosidade e gratidão junto, né? É. Engraçado isso, né? Porque é legal essa lição porque assim... O poder do subconsciente, você vive isso aqui o tempo todo. Você já percebeu isso? Quando ele fala de ser alegre, de gratidão, de falar que é fácil... Não, mas o que eu acho legal é... Olha os poderes que você tem. O que você está pensando? Pô, usa os poderes para você e para ajudar o próximo. Você tem poder. É legal isso que ele falou também, que assim, a modernidade não é falar da inovação, da tecnologia. A modernidade são as relações humanas, né? O respeito pela relação humana. Eles falam isso muito bonito de falar. Cara, e o cara não sai da cadeira para fazer. Só do discurso. Vai fazer. Como é que você começa fazendo com o próximo? Quem é o próximo? Quem tiver mais próximo. Você quer deixar o desafio? Você faz. Eu faço o desafio? Nossa, que honra. Desafio do Geraldo. Está fácil. Está fácil. Geraldo, a gente tem uma pergunta que é a nossa... A pergunta de encerramento que a gente sempre pede para o nosso convidado deixa um desafio prático para quem está assistindo fazer. Então, que atitude o nosso espectador pode fazer de prático que você indica que ela pode melhorar, que ela pode evoluir, que ela pode pôr em prática o quanto antes. Levanta de manhã. Hora que abrir a janela, que ele perceber que o dia começou, agradeça. E vai fazer alguma coisa. E vai ser bom naquilo que ele se propôs a fazer naquele momento. Ponto. Por consequência, ele vai ter resultado. Perfeito. Não lamente. Perfeito. Geraldo, eu queria agradecer. Ah, e com detalhe, que é legal. E se ele está com um probleminha e ele tiver que procurar o culpado, aproveita que ele levantou de manhã, vai para o espelho que ele acha. Muito bom. Geraldo, eu queria agradecer. A gente sabe que a sua história daria para fazer vários episódios. Muito inspirador. A gente sabe por vários lugares que você passou contando a sua história. Os feedbacks são sempre os maiores possíveis. É uma honra para a gente receber você. Obrigado. Obrigado pela presença. Vocês são muito simpáticos. A energia é muito boa. Obrigado. Que legal. Foi um show. Muito legal. Me senti em casa, Miguel. Foi bom demais. Foi bom demais. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.